sejam todos muito bem vindos welcome again daqui a pouco daremos início nossa aula 4.2 de review and exercise so let's begin vamos começar para a tela olha nossa aula 4.2 com a teacher patrícia it's a pleasure eo intérprete vitor welcome vitor a nossa sala 4.2 a gente viu sobre a questão das predições aquele seu before reading reading o antes da leitura como você deve fazer sem bem opa sempre foi o tema da aula porque porque você tem que pensar grande pensar além sempre porém antes de fazermos a nossa revisão nosso review da nossa aula eu gostaria de comentar uma coisa pra vocês sobre a aula 3.2 o exercício de número 3 é onde eu gostaria de corrigir uma palavra com vocês naquele naquela atividade onde vocês tinham que colocar os verbos entre parênteses na sua forma do simple present na frase dizes because the windows of the car o verbo alau esse verbo zinho aqui onde estava entre parênteses ele eu disse que ele não viria na terceira pessoa do singular porém ele vem sim você teria que acrescentar ele a us o sufixo ao fim do verbo e eu falei que não é para acrescentar mas sim corrigindo correto naquela questão era aláus se por acaso você aluno percebeu ué mas eu acredito que seja o aláus parabéns esses erros acontecem nós somos seres humanos e isso aqui é para corrigir para que vocês possam ter informação correta ok então vamos lá vamos seguir a nossa aula com o tema de sempre bem que vemos relembrar o que nós estudamos no na aula 4.1 que foi a questão do prediction é que é o ato de você prever fazer previsões sobre o que o texto se trata antes mesmo de você ler o texto e aí você vai ter o que você vai ter a estrutura do texto dá uma olhada no layout do texto a quando você olha só essa imagem aqui essa imagem aqui ela tem vários elementos tipográficos ela tem números ela tem gráficos e às vezes você consegue às vezes não modo de dizer você consegue imaginar que tipo de texto você está lidando apenas lendo além não apenas visualizando o layout desse texto né a a imagem dele como ele vem apresentada para você também você estuda você estuda não você presta bastante atenção no seu conhecimento prévio que é muito usada na sua prediction quando você já tem esse conhecimento prévio você consegue ter uma facilidade para você para você é conseguir a interpretação do seu texto já tenho a leitura dessa desse tipo de informação já li sobre isso em algum lugar na minha vida agora estou lidando com um texto em inglês sobre esse assunto como já fiz essa leitura antes até em português como já tenho essa esse conhecimento fica mais fácil de imaginar do que se trata esse texto coisas que eu vou esperar em relação a esse assunto isso você usa o seu background knowledge que é o seu conhecimento prévio e análise de conteúdo também não se esqueça dos elementos tipográficos como eu falei para vocês que são os números as datas é a fonte do texto isso tudo ajuda para você entender um pouco mais no seu before reading isso tudo é antes da leitura vamos lá também vimos sobre a palavra as confusing words as duas canchas canchas né cancha significa consciente consciente estar consciente estar consciente de algo então a merda canchas de cijan eu fiz uma decisão consciente e canchas significa consciência até parece né no português significa consciência e mais canchas made miguel minha consciência me fez sentir culpado porque eu tenho consciência de que isso não é uma coisa legal que eu provavelmente possa ter feito a right agora sim chegou o momento dela se acontecer um acidente aqui aconteceu acidente mas eu tô viva tô viva relaxa e chegou nosso momento da atividade de sala o momento de vocês na verdade eu espero que vocês possam fazer isso de forma bem legal ea gente já volta para correção é hora da correção das atividades e tirar nossas dúvidas bora lá pra tela olha aí atividade de sala a hora de tirar suas questions as suas dúvidas certo aquele texto que eu comentei para vocês eu acho que quando vocês olharam esse texto primeiramente vocês pensaram essa teacher está louca porque oi isso aqui não é nem inglês eu consigo entender que isso não é inglês e realmente no inglês não é inglês aqui na língua dinamarquesa que inclusive eu não sei nada sobre a língua dinamarquesa mas eu trouxe esse texto para mostrar pra vocês que é possível sim interpretar informações que estão no texto fazer sua inferência certo utilizando os elementos tipográficos vamos primeiro ver o que ele pede da gente olha aí o texto escrito em dinamarquês dinamarquês nos ajuda a entender a técnica da prediction responda as questões sem traduzir ou saber o que significam as palavras do texto apresentado então olha lá ele pede qual o horário do atendimento do lugar quanto custa o ingresso qual é o telefone do estabelecimento e qual a idade mínima para frequentar o cassino perceba que você vai trabalhar com números né horário números custa ingresso também se trata de números qual o telefone telefone também números e idade nós também estamos estamos falando de números claro que você não vai fazer uma interpretação de entender tudo que está escrito lá até porque é uma língua é na língua dinamarquesa e se duvidar algumas pessoas também tem dificuldade de inglês que nem todo mundo tem vocabulário muito grande inglês e isso é com o tempo estudando ainda traz enfim cada um no seu tempo certo então nós temos aqui vou traduzir para você mentira não sei traduzir dinamarquês mas presta atenção aqui que eu consigo ver duas palavras pelo menos eu já eu consigo ver duas palavras parecidas com inglês aliás iguais a palavra internacional que é internacional inclusive um cognato a palavra under que aqui ela vai significar menor menor nós vamos saber por que ea palavra atmosfera porque que não tá atmosfera né que esse final está realmente dinamarquês essa letra que não existe no português é nem inglês só que eu consigo imaginar que isso aqui é atmosfera né eu acho que seja atmosfera espero e olha só o resto não tem importância você não vai ler essas palavras você presta atenção no elemento tipográfico de números datas números enfim porque ele pede aqui vamos lá qual é o horário de atendimento do lugar eu vou atrás dicas de números que estão parecendo com horários correto então eu vou lá nós temos primeiro aqui ó temos o número 14 16 98 não parece horário 10 15 50 não tá aparecendo horário vamos mais embaixo temos aqui ó 20.00 um tracinho que também é um elemento tipo gráfico tipo gráfico esse sinal gráfico 4.00 aqui também parecendo me parece mais que isso seria a resposta correta será opa sorry e aí nós temos também aqui ó o número 50,00 e antes dele aparece a palavra de cacá e antes da palavra de cacá aparece a palavra entre que não entre né nem sei como é que fala essa palavra mas tá aparecendo com a questão de entrar então parece que aqui você entra dando tal valor e o último número é esse aqui o 18 que está do lado da palavra under que quem conhece a palavra under saberia que aqui já tem a resposta de uma das perguntas certo de todas as que vocês viram aí de todas as palavras que vocês as letras desculpa que vocês viram aí qual que parece ser mais correto pra você dizer que você está lidando com o horário é exatamente essa aqui ó 20.00 4.00 porque a entrada do lugar é as 20 é como seria seria as 20 horas vou colocar assim dessa forma até as quatro funciona é o horário de funcionamento de atendimento seria das 20 horas 20 horas até as quatro aí você usa seu conhecimento de mundo e pensa assim pela um cassino porque isso aqui se trata de um cassino um cassino ele tem o costume de funcionar mais tarde até porque é um local que não tem muito sentido estar aberto de dia né então o local que enfim não tem muito o que dizer então você imagina que ele funcionar funciona no horário da noite da e aqui é o horário das das oito horas às quatro da manhã seria mais ou menos esse só esse horário correto e aí quanto custa o ingresso qual é o valor desse ingresso afinal de contas aí você vai voltar lá no texto você volta lá no texto vamos voltar e aí presta atenção nessa palavra que eu falei para vocês entre eu entendi que como entrar eu coloquei meu conhecimento de mundo pensei assim eu acho que essa palavra que tem a ver com entrar na verdade eu fiz uma predição nem conhecimento de mundo errei desculpa que isso aqui significa entrar e eu vi aqui essa essas palavrinhas do lado desse número que para mim pode ser uma questão de da moeda de lá moeda deles né e realmente é esse dkk significa coroa dinamarquesa que é a do é a moeda lá da dinamarca isso aqui como seria um vamos supor 50 reais mas não é exatamente 50 reais né modo de dizer que lá coroa a coroa a coroa não há a o a cifra deles é outra né é coroa dinamarquesa então a resposta aqui é 50 ok então vamos seguir mais presta atenção aí agora sim nós vamos ver qual é o telefone do estabelecimento qual seria o telefone do estabelecimento você volta lá pro texto e aí você pensa o número de telefone ele é o número né que é um número maior e aí você percebe que aqui ó aparece a palavra tlf que parece muito com o telefone abreviado telefone você infere significado isso você percebe 98 10 15 50 parece sim seu número de telefone certo e aí o que você vai fazer você vai lá no texto na sua na sua atividade e você coloca esses números porque realmente a resposta correta então 98 10 15 50 é a resposta daqui 98 10 15 e 50 desculpa pela minha pela minha meus números porque eu escrevo os números bem estranhos bem estranho olha meu nome aqui que horror esse novo gente vamos lá qual a idade mínima para frequentar o cassino aí sobrou dois números sobrou 14 16 e sobrou 18 qual dos dois você acha que seria o correto ao colocar ali eu usando o meu conhecimento de mundo porque meio não vale né porque eu sou profissional de inglês aqui mas perceba só a idade mínima é só uma idade a idade mínima não são duas aqui tem 14 16 aqui só tem 18 alright então você imagina que esse 18 seria a resposta correta porque afinal de contas é só uma idade e é mesmo a idade correta ea palavra under para quem não sabe significa menor tão menor a menor de 18 anos não pode seria assim não não seria assim a resposta porque aqui é 18 de idade esse andar aqui não significa esse menor ok que menores de 18 anos não entram imagina que é um cassino como é que um cassino vai entrar menor de 18 anos você também já usa a o seu conhecimento de mundo aí então esse andar não significa isso pra gente apesar de o under ser essa questão de menor tá então 18 anos a idade mínima que se pode entrar nesse cassino então você percebe que você respondeu todas essas perguntas sem usar o mínimo de inglês e nem o mínimo de dinamarquês só usando esses elementos tipográficos parabéns e olha esse texto 2 aí esse aqui é o mais legal porque se trata de o que da junção de uma imagem com um texto e é uma tirinha né porque existem junção de imagem texto não sendo tirinha mas aqui é uma tirinha e eu acho super legal que eu acho mais prático de a gente interpretar tirinhas eu acho elas são são mais legais mas nem sempre vai vai cair tirinha nas provas nem sempre você vai lidar com esse tipo de texto então qual a idéia central do texto olha só aí você antes de você de você ler o que está escrito ali tentar descobrir está escrito vamos ver primeiro primeiramente as alternativas você primeiro ler as alternativas nem sempre eu faço assim mas a dica pra vocês é ler as alternativas primeiro para depois ficar apreensivo com o texto então vamos lá a vida de gatos em apartamentos a vida de gatos em apartamentos não sei então tem um gato aqui mas não sei se é um apartamento a rotina de pessoas que criam gatos bem também não sei ainda a rotina de animais de estimação também ainda não tenho certeza as necessidades dos gatos ou letra e quantos animais incomodam quando são animais estimação é eu acredito que essa letra e não seja porque assim gente os animais não incomodam né os animais eles são os fofes então essa letra e eu já tenho descartou ela porque não faz o menor sentido pra mim e acredito que pra vocês também e não seria essa a idéia principal dessa tirinha certeza já tirei ela porque eu quis mesmo e com certeza não é resposta então vamos lá vamos analisar a imagem olha aí vocês têm uma moça vocês têm um gato e esse gato é dela olha aqui a imagem do gato aqui pregado na parede esse gato realmente é dela ela é dona dele e aí ele fala o seguinte com isso é no larmino em mim se eu não traduzir isso pra vocês vocês pensariam o quê do que se trata essa imagem mas também a mulher acabou de acordar e ela aparentemente foi acordada por alguém esse alguém deve ter sido gato olha só a imagem do o semblante do rosto dela o olhar dela tá um pouco assustada não esperava ser acordada assim quem conhece gato tem esse conhecimento de mundo sabe muito bem que os gatos eles pulam em cima da cama não estão nem aí acordam você mas eles são os amores né mas eu prefiro cachorros mas tudo bem a minha cadela faz isso também pula chora faz escândalo então pra mim das alternativas sem mesmo eu ler o texto das alternativas para mim o que faz mais sentido é a rotina de pessoas que criam gatos que a rotina é essa se acordada pelo gato e dentre várias outras coisas mas aqui só mostra essa questão do ser acordado por um gato então ele fala com nizena larmino rave me quem precisa de alarme quando você me tem a a é realmente a rotina de pessoas que criam gatos a resposta correta a número 3 qual a idéia principal desse texto aí olha só temos outra tirinha que legal matinha bem mais colorida com mais palavras mas antes vamos ver aqui as usando o a as os enunciados não as alternativas a questão de obesidade a letra a será que é isso porque tem uma balança aqui você pensar que está falando sobre obesidade bem uma balança quebrada se a briga feminina com a balança vaidade de o peso ideal do frango para bate a gente que é muito ruim eu até te atirou esse eles não é sempre tem uma questão uma alternativa ou duas alternativas sem noção aí não é não letra é a mentira 1 e aí eu penso assim eu sei que a a gente tem essa questão da briga com a balança né não só as mulheres como os homens também certo então aqui como se trata de uma mocinha né esse essa 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 personagem seria uma mocinha olha só a roupa o colar e tudo mais então você imagina eu imagino aqui pela minha conhecimento de mundo que se trata da briga feminina com a balança vaidade porque olha só as imagens ela tá olha para balança ela fica incrédula do que ela vê ela fala algumas coisas aqui que eu já vou dizer para vocês e olha só a a afeição dela o semblante dela de inconformada não tem alguma coisa errada aí e é justamente isso a resposta correta é essa mesma quem colocou aí a briga feminina com a balança está correto ela diz o seguinte vezes que eu sou os pai paus extra in it to be fixed essa balança ela mostra cinco paus que seria uma medida de de peso lá que não sei exatamente cinco quilos porque não equivale mas mas tem o nosso quilos pra lá então isso precisa ser é isso precisa ser arrumado aí ela vai embora brava né não tá errado isso aí e aí logo em seguida ela fala olha só o jeito dela eu acho engraçado que ela anda ela fala assim obviously i did not gain five pounds obviamente eu não ganhei cinco quilos vamos supor que seria quilos mas não é e aí ela vai embora assim tá errado isso aí então quem colocou essa alternativa está correta e a quatro relacione corretamente as colunas qual a melhor tradução das palavras com as frases canchas e canchas e aí vamos relacionar vamos lá i've always been very conscious of who i am i have a clear conscience eu não traduzi o meu o o vitor tá lá pensando vai traduzir não i've always been very conscious of who i am não vou traduzir sabe por quê porque você vai fazer justamente essa questão de que de relacionar eu vou dar uma dica abcd olha no final esse sinal gráfico aí é uma uma pergunta essa aqui é fácil traduzir é só você ir atrás das alternativas que tem um sinal gráfico de interrogação e tem então a letra d é justamente aqui o que é um estilo de vida consciente what is a conscious lifestyle e a próxima a consciência é mais sagrada de todas as propriedades e aí aqui qual seria conscience is the most sacred of all property quase não sai então aqui a letra c a consciência é a mais sagrada de todas as propriedades próxima sempre estive consciente de quem eu sou consciente então consciente você vai usar a palavra conscious então você vai colocar lá i've always been very conscious of who i am i've always been very conscious of who i am a letra a bem aqui pra vocês d c a por enquanto e a próxima foi a que sobrou sobrou foi a letra b eu tenho uma consciência limpa i have a clear conscience eu tenho uma consciência bem limpa então fica d c a b as respostas aí pra vocês muito bem vamos seguir se liga no enem uma questão rapidinho do enem pra vocês olha aí número 5 a tira definida como um segmento de história em quadrinhos pode transmitir uma mensagem com efeito de humor como eu falei pra vocês tirinha ela dá não nem sempre vai ter isso mas espere um efeito de humor numa tirinha porque a tirinha ela tem essa intenção mesmo quando ela trabalha com algo pesado alguma questão social às vezes ela vai mostrar um certo humor pra vocês quando eu falo pesado são temas pesados né de questões sociais às vezes ela pode tratar com um certo humor a presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece por quê? então aqui ele quer saber a presença desse efeito de humor nesse diálogo aqui entre o John e o Garfield John é o dono do Garfield Garfield é esse gatinho que vocês já conhecem provavelmente já conheceram antes também e lembra que ele é um gato bem ranzinza só quer comer e dormir olha só o semblante do Garfield meu gente olha a cara desse gatinho não tá nem aí pro dono dele e o dono também não fica longe com esse olhar é um olhar bem assim os dois bem bem blé né então olha só antes de ler o texto eu vou pras alternativas porque é o que eu tenho que fazer eu já tenho que ver o que eu posso considerar ou não mesmo antes de ler o texto usando o seu conhecimento de mundo isso ajuda letra A John pensa que sua ex-namorada é maluca e que Garfield não sabia disso Jodel é a única namorada maluca que John teve e Garfield acha isso estranho então a gente já sabe que tem a ver com alguma coisa com namorada aqui porque namorada foi foi mencionada duas vezes Garfield tem certeza de que a ex-namorada de John é sensata o maluco é o amigo palavra namorada foi mencionada três vezes nem sempre quando uma coisa é mencionada duas ou até mesmo três pode ser a resposta correta mas isso já é uma dica que faz a gente ficar em alerta né letra D Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca John caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield de todas as coisas que estão escritas aqui apenas uma eu, Patrícia antes mesmo de conhecer o que estava escrito lá no texto eu acharia engraçada apenas exatamente uma alternativa que eu acho que teria mais graça e é justamente a alternativa correta porque ela passa pra mim algo mais engraçado que é justamente a alternativa de número D porque olha só a Garfield conhece as ex-namoradas de John e ele considera mais de uma como maluca ou seja, pra ele o John só namorou gente maluca até agora de todas as alternativas eu acho essa mais engraçada então o efeito de humor ele pede esse efeito de humor lá na questão e aí é que ele diz remember my old girlfriend Jotto? aí ele pergunta você lembra da minha da minha antiga namorada Jodel? Jodel? enfim, é um nome bem diferente aí ele fala pro Garfield you know the cycle aí ele fala você sabe a psicopata maluca aí o Garfield pensa o balãozinho aqui de pensamento ele pensa o seguinte you will have to be more specific você terá que ser mais específico ou seja, pro Garfield ele namorou muito mais outras pessoas que foram psycho que foram psicopatas só tirando o dono dele então a resposta correta é essa mesma a letra D and that's it for today guys por hoje é só espero que vocês tenham feito essas atividades de forma bem bacana tenham compreendido e aprendido porque essa é a nossa função aqui na mediação tecnológica see you then bye bye Tchau